É verdade, nós só no ano de 2017 fechamos 81 pontos de venda de drogas e fizemos um combate intensivo sobre a questão do tráfico. Ainda é pouco, pelas informações que a gente tem, mas infelizmente a polícia militar só pode agir dentro da lei. A gente não pode sair por aí, estourando o porto de quem quer que seja, no intuito de fazer o nosso trabalho, porque sobre pena a gente responder por abuso. Então a gente faz um trabalho de levantamento, para ter a certeza que tem a questão desse tráfico, para fazer cumprir a lei. Mas para isso eu peço o apoio da população, que continue fazendo as denúncias, o telefone é 998-69-955, esse telefone é do CIOPS, inclusive tem o aplicativo WhatsApp, podem continuar denunciando que toda a informação é checada no local. Major, o senhor mostrou um ato de frustração por parte da polícia militar, uma vez que a polícia realiza o seu trabalho, prende o indivíduo, mas ao mesmo tempo tem a certeza que na segunda-feira o bandido é solto. Como é conviver com isso todos os dias? É verdade, inclusive tem sido motivo de deboche, né? Eu reportei um trabalho que foi feito pelos policiais militares da cidade de Farias Vitor, onde a gente conseguiu prender um casal que tinha praticado um crime bárbaro aqui na cidade do Crato. E na hora que eu ia entrevistando a Jamile, ela olhou para mim e disse não, major, estou sendo preso, mas segunda-feira eu salto, para que é que tem aviso de custódia? E de fato, segunda-feira ela foi decratada à prisão domiciliar, ela realmente saiu, e no dia 21 de novembro ela foi alvo de uma tentativa de homicídio, né? E agora a gente recebeu o mandado de prisão dela. Na prisão domiciliar, enfim, o que isso significa? Que a Polícia Militar está fazendo duas vezes o seu trabalho. Infelizmente, a gente não tem como discutir isso, é fazer cumprir as leis, e o que nos resta é prender novamente, caso a gente consiga encontrá-la. Mas, senhor, até que ponto a questão da boa iluminação, da capinação, os terrenos baldios, quando coloca cerca, enfim, até que ponto esse aspecto ajuda na segurança? Muito. A Polícia Militar é apenas uma vertente, é uma ferramenta no combate à segurança. Uma rua bem iluminada, a população interagindo com a Polícia Militar, houver alguém suspeito, isso tudo faz parte. Eu queria deixar bem claro, a nossa própria Constituição, que era a nossa carta magna, diz que segurança pública é a responsabilidade de todos, não é só da Polícia Militar. A Polícia Militar faz o policiamento preventivo e ostensivo, e está para defender a sociedade. Como eu tenho dito nas minhas entrevistas, nós estamos aqui para combater o crime, manter a ordem, proteger as pessoas e fazer cumprir a lei. Deixa eu pôr os números aí, o senhor sempre deixa, os números bem interessantes para a população utilizar. É, eu já passei o telefone, se quem quiser também anotar o meu telefone, falar diretamente comigo, é um 999488581, vem com o telefone do 190. Pode ligar, pode interagir, pode fazer a sua denúncia, pode ir lá me deixar uma carta, teve uma senhora que me deixou uma carta redigida, fazia tempo que eu não recebia a carta, recebia uma carta, que me trouxe também informações boas, fez críticas, e nós estamos aqui para servir a população. É o nosso único objetivo, defender a população cratense. Peço aqui as bênçãos de Deus, Nossa Senhora da Penha sobre a população cratense, para que a gente possa ter umas festas natalinas em paz, e um ano novo repleto de paz e prosperidade. Dois pontos críticos, Dom Quintino e Ponta da Serra. O senhor se manifestou aqui dizendo que só é possível com o aumento do efetivo, inclusive pediu apoio à Câmara Municipal, né? É verdade, só lhes ter a Câmara que procurasse os escalões superiores, procurasse os nossos representantes da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, no sentido de que a gente receba esse efetivo, para que a gente possa, quanto antes, criar um destacamento fixo, em Ponta da Serra, para atender a comunidade da Mainada, a comunidade Dom Quintino, enfim, toda aquela população da Brea, da Zona Rural, que clama pela presença da Polícia Militar.